E nós continuamos curtindo aqui essa praia maravilhosa, a Praia da Rocha, em Portimão, mesmo no Algarve. Vamos percorrer outros destinos do Algarve, em parceria com a Gautur Turismo, que nos convidou através dos seus parceiros da Lusa Nova, da Renta Drive e de outros parceiros para mostrar como Portugal está preparado para receber você, turista. Já ficamos sabendo que no mês de junho as coisas começaram a clarear. Julho melhora ainda mais com a comparação dos hotéis chegando a 40%. Agosto, setembro e outubro, 80%, 90%, principalmente em Lisboa e aqui no Algarve, onde nós tivemos oportunidade de estar até o momento. Com uma população de cerca de 450 mil pessoas, sendo 70 mil de estrangeiros, o Algarve é a segunda região de Portugal com maior poder de compra, atrás apenas da área metropolitana de Lisboa, com um PIB per capita de 83% da média da União Europeia. Ano após ano, turistas de todas as partes do mundo vêm para o Algarve passar férias ou apenas um fim de semana longo. O movimentado cenário turístico, às vezes, obscurece a realidade das pessoas que vivem e trabalham na área há muitas gerações. Nós estamos aqui no farol da Praia da Rocha, em Porto de Mão. Eu vou te fazer um convite. Você dá uma caminhada comigo, aqui do farol até o ponto onde nós estamos instalados. Ok? Vou botar o cromônico. Mais uma dica para você, quando estiver aqui no Algarve, nessa Praia de Porto de Mão, admirar essa beleza dessa praia, dividir com a pessoa que você gosta, que você ama, esse paraíso. Tá ok? Vou mostrar o cromônico e, certamente, meus parceiros de Bonet, Rafael Gomes, vão fazer uma edição, mas o tempo vai sempre correr. Em alguns lugares eu vou parar e mostrar alguma dessas belezas, tá? Então, mesmo, mesmo, aqui no farol da Praia da Rocha, que, para mim, particularmente, é uma das praias mais bonitas de Portugal. Vamos caminhar? Cronômetro zerado e lá vamos nós. Há quem diga que existe uma outra vida. Mas, enquanto eu não conheço, espero demorar, conhecer, a gente vai vivendo. E hoje, da melhor forma, intensamente. A região Algarve tem aproximadamente 32 mil alojamentos legais, entre apartamentos, casas para alugar e hotéis, os quais empregam mais de 20 mil pessoas e geram em torno de 980 milhões de euros por ano. É, 22 minutos e 55 segundos. caminhada boa. Não sei se dá pra ver. Vamos tentar localizar. Lá, o final, é o farol. Uma boa caminhada. Também é recomendado, porque eu adoro a gastronomia portuguesa. Apesar que, na região Algarve, a gente come muito peixe, né? Marisco. Aqui, principalmente, portimão. As sardinhas portuguesas, todo lugar tem sempre um cheirinho. E dá vontade de comer mais, muito pão. Então, pra isso, e a gente tendo a oportunidade, precisamos de caminhar. Não senti, não estou ofegante. Até porque as belezas são indescritíveis, como vocês poderam ver. E a mais uma dica. Assim é Portugal no Algarve. O Caribe é aqui. Você sabia? Praias paradisíacas. Águas cristalinas. De tirar o fôlego. Pode ser o seu próximo destino. Através da minha e da sua. Da nossa agência de viagens. Gautu. Precisa atenção. Na cor dessa água. Um detalhe a mais. Essas falésias. Meu Deus. Coisa linda. Linda, 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 linda. Ter o privilégio de estar neste cinematográfico lugar, com a família, com os amigos, com a pessoa que você gosta, a pessoa que você ama, é sempre um atrativo diferente. Que te inspira e faz com que você volte outras vezes. Ó mar salgado, quanto do teu sal, são lágrimas de Portugal. E as praias do Algarve são espetaculares. Já tivemos a oportunidade de ver. Mas dizem que em Lagos está a mais famosa de toda a região. E que já teve, inclusive, uma eleita com a mais bonita do mundo. Olha a cor dessa água. Esse mar. E a gente contemplando aqui. A renda de caiaque. Passeios de barco. E podendo, claro, curtir essa praia quase que particular. Mais uma dica nossa. Praia do Pião em Lagos. Minha descoberta pode ser o seu próximo destino. Com a Gautô. E me apaixonei definitivamente por essa região. Maiores informações, dicas, reservas e roteiros exclusivos. Consulte a Gautô. Viva a vida. Vinícius Moraes já dizia. A vida é só uma. E a vida é boa. Assim é Portugal. Acordar com esse visual só nos fortalece para continuarmos trocando o medo pela fé, a esperança e o equilíbrio. Obrigado aos parceiros da Gautô pela oportunidade. Foi tudo nota 10. Portugal vem acordando aos poucos e aos poucos e aos turistas também vão chegando. É um lugar muito interessante em que eu recomendo praias lindíssimas lugares paradisíacos que você tendo a oportunidade não pode deixar de visitar. e fica a minha dica Gautô a minha, a sua a nossa agência de viagens minha descoberta pode ser o seu próximo destino saúde e paz até o próximo encontro semana que vem mais um destino Nazaré assim é Portugal e ir